A primeira delas é se você tem o valor do limite guardado na conta. Então você vai fazer o quê? Você vai deixar o dinheiro rendendo na sua conta. Então assim, você tem o dinheiro guardado na conta, você tem bem bonitinho lá o dinheiro e você usa o cartão só como forma de pagamento. Ao invés de eu sacar o meu dinheiro que está investido, eu vou pegar e vou passar no crédito. Só que eu sei que essa é a realidade, sei lá, de 0,01 pessoas que usam cartão de crédito. E aí tem uma segunda forma de usar o cartão de crédito do jeito certo, que é o quê? Você planejar e determinar qual é o valor máximo que você pode ter na fatura e principalmente setar, determinar qual vai ser o valor de cada gasto que você vai passar no cartão. Vocês vão ver um exemplo no final. Então, quando a pessoa não se assusta com a fatura do cartão, isso demonstra que ela está usando o cartão do jeito certo. Então, dentro das finanças, a gente recomenda, depois que a pessoa maturou, eu falo que ela já conquistou uma habilidade, uma maturidade para usar o cartão de crédito, que ela canalize. Para esse cartão de crédito, todas as despesas variáveis dela, então ela pode passar tudo no crédito, ela pode parcelar no cartão, principalmente bens duráveis, então aquelas coisas, um ar-condicionado, por exemplo, ela pode parcelar em 12 vezes, porque um ar-condicionado é um bem durável. Mercado não se parcela, remédio não se parcela. Então, a grande mentalidade do cartão de crédito é você falar assim, eu vou parcelar desde que a minha cota de compras parceladas caiba no meu orçamento. Mercado não se parcela, não se parcela, não se parcela, não se parcela.